Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista, não mangar um possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista, não mangar um possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me morro de ciúmes Mas eu me morro de ciúmes Eu me deixo sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brinca por isso é muita crueldade Mas eu me morro de ciúmes Mas eu me morro de ciúmes Ciúmes, eu me morro de ciúmes Eu me acabo em ciúmes Eu me morro de ciúmes Eu meөro de ciúmes Eu meो me morro de ciúmes A CIDADE NO BRASIL